Olá meus caros amigos, aqui estou eu com mais uma lenda japonesa, espero que vocês gostem dela. No Japão existe uma lenda sobre um espírito maligno que se esconde entre as frestas dos móveis. Ou seja, você sabe aquele espacinho que fica entre um móvel e outro? Sim, é ali mesmo que esse espírito se esconde. Segundo a lenda, quando o relógio marcasse 3 horas em ponto, ela apareceria em sua casa e se esconderia entre as frestas. E ficaria ali te observando, em silêncio, até que você se aproximasse. Aí nesse momento, ela sairia de onde estava e perguntaria a você. Vamos brincar de esconde-esconde? O espírito maligno tem a forma de uma garota de pele clara com olhos e cabelos escuros. Ela parece inofensiva, mas se você aceitar brincar com ela, terá que se esconder. E se ela te achar, irá te arrastar para algum lugar onde nunca ninguém voltou. Caso não aceite, ela irá te matar e seu corpo jamais será encontrado. Porém, há uma maneira de sobreviver a ela. Para sobreviver, você terá que aceitar brincar com ela. E permanecer escondido até as 6 horas da manhã. Assim você ganha o jogo, e ela irá embora. Mas pouquíssimas pessoas que dizem ter encontrado a garota sobreviveram. Segundo a lenda, esse espírito pertenceu a uma garota que morreu quando se escondia de seu pai. Quando mesmo matou a mãe da garota Facadas. E pretendia matá-la também. Ela tinha se escondido entre os móveis. Onde era muito pequeno e difícil de respirar. Ela acabou tendo um infarto e faleceu. Nunca souberam o paradeiro do pai da menina. Mas e vocês, meus caros amigos? O que passaria na cabeça de vocês se encontrasse tal espírito? Deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da lenda. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. E se puderem, se inscrevam no canal se já não for inscrito. E até a próxima, meus caros.